Música Meu nome é José Luiz Unger, nasci no bairro do Bom Retiro em 1968. Minha trajetória no ciclismo começou mais por influência do meu irmão, né? Eu ia no centro cívico ali, na década de 80, assistia as corridas lá. E em um certo momento eu estava assistindo a corrida lá, o meu irmão corria pro Romeu, pra equipe da Peugeot, me lembro como hoje. E eu me lembro que de repente eu vi o meu irmão chegando em primeiro lugar, escapado na prova. Fiquei muito emocionado com aquilo, me incentivou. Eu sempre estava limpando a bicicleta dele, tudo pra dar uma volta. Em determinado momento o meu irmão trabalhava numa lanchonete, eu pedia a bicicleta dele pra mim dar uma volta, porque tudo era difícil. Acabei pegando a bicicleta dele pra dar uma volta. Eu me lembro que eu caí num buraco, entortei a roda e deu uma baita confusão. Enfim, e daí acabei já conhecendo o pessoal, o Adir Romeu, porque ia assistir as provas, estava envolvido. E na década de 83 eu me lembro que eu ganhei uma bicicleta do meu cunhado. E os treinamentos aconteciam muito no centro cívico à noite, né? Tanto com o pessoal que já competia na categoria principal quanto aspirante. E apareceu uma turma muito grande de piazada na época ali, até o Hernandes Quadri Júnior, que é da minha geração. A gente estudava junto. E a gente foi lá pra começar a saber como é que funcionava. O Adir estava toda noite no centro cívico, dando treinamento. A gente foi começando a treinar. E naquela época eu me lembro que existia o Campeonato Destreante, que a federação organizava, o Adolfo Bartes. E eram várias etapas. O nome do campeonato, eu me lembro até hoje, se chamava Lopes Alvarez, que era uma marca de quadro argentino. E a gente queria ganhar um quadro daquele ali na competição pra quem ganhasse a prova final seria o máximo, né? Eu me lembro que eu estava com dois, três meses de treinamento no centro cívico ali. A prova, a etapa era marcada lá no alto da 15. Eu me lembro que nessa primeira corrida que eu fui fazer, já foi ao inverso do meu irmão, né? Eu me lembro que eu acabei me classificando em sexto na prova, se eu não me engano, né? E os dez primeiros se classificavam pra grande final, que ia existir mais pra frente. Eu me classifiquei em sétimo, fiquei empolgado e continuei pedalando. Pedalando. Aí veio a grande final, né? Acabei me classificando bem, mas ganhou um menino que corria ali com nós, que treinava no centro cívico à noite. E essa foi a minha primeira, a minha primeira passagem ali no ciclismo. Daí logo já me federaram. Existia só três categorias, né? A novato, a aspirante. Eu já fui pra novato. A gente corria ali pro Ciclos Clube Romeu, do Renato Romeu. O Adir Romeu é o nosso técnico. E sempre dando treinamento e tal. Eu me lembro que daí eu já peguei a seleção paranaense júnior. E fui competir em São Paulo, o meu primeiro brasileiro. Acabei pegando duas medalhas de prata em 83. E esse ano já, eu como tinha começado no meio do ano, esse ano já encerrou. Já passei pra categoria aspirante. O Adir já me federou na categoria aspirante. Eu era júnior ainda. O Campeonato Brasileiro de Júnior nesse ano foi em Curitiba. Eu me lembro que eu ganhei duas medalhas de ouro. Eu ganhei a prova por pontos no velódromo do Capanema, a meio fundo. E ganhamos também a quarteta. Ganhamos todas as provas de pista e tal. E daí já em 86, eu me lembro que era o meu último ano de júnior. Que eu acabei ganhando quatro medalhas de ouro no brasileiro. E acabei pegando a seleção brasileira que foi participar do Mundial em Marrocos. Aquilo foi... Pra mim era grandioso, né? Porque saí de Curitiba ali e tal. Mas tinha o incentivo do meu irmão. Já tava num outro estágio. Acabei ganhando o título paranaense. E acabei recebendo o convite pra ir pra Calói em 1988. Onde eu corri em São Paulo por seis anos na Calói. Então essa foi a minha trajetória. Participei de volta do Uruguai, volta da Argentina, volta do Peru, Panamericanos. O meu final do ciclismo aqui foi em 87, em Curitiba, que eu corri pela Refripar. A Refripar me deu a oportunidade de participar da volta do Brasil. A primeira volta do Brasil que tive. Onde eu tive um bom desempenho na volta do Brasil. Acabei ficando em 14º na geral. E fiquei como o segundo melhor novato da prova. Aí fez com que eu recebesse o convite da Calói. Na Calói eu corri 88 e 89. Corri também a segunda volta do Brasil. Participei de volta do Uruguai, volta da Argentina. E aí eu saí da Calói e recebi o convite pra ir correr na Tigre, em Santa Catarina. Foi aí que eu tive o meu melhor desempenho. Correndo na Tigre a gente teve a primeira volta da Bahia. A volta da Bahia eu acabei ganhando. Essa prova é uma classificação geral. Acabei ganhando o campeonato catarinense. Ganhei o ranking catarinense. Ganhei o campeonato brasileiro de perseguição individual lá em São Paulo. E participei da volta de Santa Catarina. Acabei ficando em terceiro lugar na volta de Santa Catarina. E depois eu voltei para a Calói. Recebi o convite para voltar para a Calói. Voltando para a Calói, aí a gente participou de várias provas. A prova da Mercosul. Volta do Uruguai de volta. Volta da Argentina. Fomos correr também no Peru. Várias provas fora. O que eu posso deixar para vocês de recado, vocês que querem começar, para vocês não desistirem nunca do sonho. O ciclismo é um esporte muito legal, muito bacana. Porém, é um pouco perigoso. Mas hoje tem várias alternativas para treinar. Tem muito velódromo. O velódromo é um lugar de segurança. Então, o que eu deixo de mensagem para você que quer começar, não desista. Não desista. Não é fácil. Mas o que eu posso falar para vocês é que o sonho pode ser realizado. Este é José Luiz Unger, que do momento icônico da vitória do seu irmão Antônio Carlos Unger, em uma prova de ciclismo no Centro Cívico em Curitiba, descobriu sua paixão. As bicicletas de competição. Unger não perdeu tempo e, de imediato, procurou Renato Romeu e começou a treinar com Adi Romeu. Já na sua primeira competição, ao contrário de seu irmão, logrou êxito e se classificou para a final. Desta prova, para a primeira convocação para a Seleção Paranaense, foram poucas as pedaladas. Unger, de pedal forte e consistente, foi um curto prazo para a Seleção Brasileira. Muitas as provas e competições se somaram à sua trajetória. Inúmeras voltas no Brasil, na América do Sul e mundo afora. Obrigado, Unger, por nos mostrar seu amor pelo esporte. José Luiz Unger faz parte da memória do esporte paranaense. Legenda Adriana Zanotto